Olá, eu sou Moza Emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. Oi, tudo bem? Estou bem. Ótima, graças a Deus. Estou a falar com a pessoa certa? Estou a falar. Estou a falar com a Judy. Sim. Judy Moniani. Certo. A própria que divulgou o screenshot. Certo. Olha, eu falei o que eu falei, mas eu gostava de ouvir da sua pessoa o que é que realmente aconteceu, por que é que você decidiu publicar aqueles screenshots. Tendo em conta que você conhece o Quilua e a pessoa que negociou com o Quilua é alguém próximo, haviam condições de sentarem e pessoalmente conversar e insistir, se realmente a intenção era a devolução do show ou remarcar para uma outra data. Enfim, gostamos de ouvir da sua pessoa. Fred? Sim. Eu acho que ninguém vai às redes sociais por um assunto sem antes falar com a pessoa. Ok? Eu pedi um favor a uma amiga que era para negociar com o Quilua com a participação dele na inauguração do meu salão de eventos. Ok. E que coincidiu com o dia dos namorados. Ok. Se eu falei com ela, foi porque ela é muito próxima. Não é porque eu não poderia negociar direto com o Quilua. Ok. Muito menos pagar o cachê que ele cobra. Mas todos nós, quando temos um amigo, às vezes usamos as facilidades que é para fazer as nossas coisas andarem. O Fred já fez isso sem amigos, certo? Exato. Exato. E eu falei com ela, ela disse que o Quilua ia querer os 10 mil medicais. Ela mandou-me as conversas... Desculpa, desculpa, desculpa. Tu falaste com ela e ela disse que o Quilua ia o quê? O Quilua disse que iria os 10 mil medicais, sendo que ela é a mana dela, certo? Ok. E que poderia ir fazer esse preço a esse preço, porque eles têm uma ligação, certo? Ok. Ela não acredito que ela esteja a mentir, porque ela depois me mandou as conversas, me mandou os áudios e a confirmar que o Quilua iria atuar no dia da inauguração do meu salário, do meu salário que coincidia com o dia 14. Ok. Disse o Quilua iria para lá primeiramente às 20 horas, Fred. Ok. Às 20 horas eu tentei entrar em contato com ela, com eles, o Quilua não atendia o telefone. Ele disse que iria vir às 20 horas e vinha às 21 horas. Ok. Às 21 horas ele não veio. Ele foi me aparecer às 23 horas, quase 10 minutos, faz zero. Ok? Exato. Segundo ele, ela disse que iria ao aniversário, certo? Mas ok, Fred, você vai atuar no aniversário e fazer uma surpresa. Como é que ele iria chegar ao vídeo da surpresa, sendo que ele tinha que ligar para mim? Surpresa. Ed, senhor, acabou o querendo. Deixa o senhor com o pai querendo. Desculpa, acabou o meu querendo. Também sou, senhor. Portanto, dizias, como é que é possível, uma vez que ele dizia, uma vez que se tratava de surpresa, não é? Ele tinha, ou ele tinha que atuar numa surpresa, certo? Mas ele tinha que, para chegar, ou tinha que falar com a surpresa. Exato. Segundo, ele chegou quase por aí, meia-noite. O que é que ele está embriagado, sabe? Espera, ele chegou embriagado. Certo. Deu aquele vermelho, ele estava aí, ele não se tirava. Desculpa, junto, 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 está me ouvindo agora. Agora sim. Sem dúvida. Vamos começar daquele ponto, o meu telefone estava desligado. Portanto, era suposto que ele chegasse a que horas? Às 20. Às 20, continua daí. Vamos lá. Pois ele disse que vinha às 21, mas às 20 não iria conseguir. Exato, continua. Feito isso, nem às 20, nem às 21, nem às 22, ele apareceu. Foi aparecer às 23. E chegou, quando eu falei com ele que eu já estava zangada, porque agora as pessoas que deveriam, vamos lá, assistir à atuação dele, eu até só pedi a presença, uma música, uma coisa simples. O que era um dia especial para mim, que era a abertura do meu salão de eventos. Exato. Ele quando chega, eu disse que não estava zangada, eu estava zangada, ele disse que não estava em condições de atuar, então ele iria me ligar dia seguinte, que era para poder acertar e fazer a devolução dos 10 mil medicais que ele cobrou à Edmina. Ok. Ele disse que iria me ligar, Fred, eu não sou maluca. Por isso eu deixei ele ir, porque ele disse que iria me ligar. Portanto, chegou, 23, já não havia condições dele atuar, por que ele não atuou? Porque ele primeiro estava embriagado, segundo, acho que estava cansado, terceiro, a hora, ele iria atuar, bar para quem? Espera, ele estava embriagado? Sim. Espera, ele chegou embriagado, estava cansado e já não tinha ninguém no local do evento? Tinha umas quatro pessoas. Ok. E ele disse que chegou lá, encontrou, vamos lá, viu que não era festa de aniversário. Ok. Pergunta a ele se ele chegou no portão do salão. Ele não chegou, ele nem viu o que estava lá, ele não viu nada. Eu recebi ele, que era para ele deixar o carro dele no sítio, porque o carro dele é muito baixo, por causa da chuva. Ele não conseguiria entrar, ele tinha que entrar no meu carro para a gente ir ao local. Mas ele disse que ele chegou no local. Exato. Mas ele não chegou. Não chegou. Agora, falei com ele ontem. Eles primeiro disseram que iríamos devolver o valor de manhã. Ok. À tarde, quando ele liga, acho que tarde, disse que já não iria devolver o valor, eu tinha que marcar uma audiência para falar com ele. Fred, eu quero que não é para eu marcar a audiência, para ele me devolver os 10 mil que ele não cumpriu. Portanto, ele, no primeiro da manhã, ou no dia do concerto, ele aceitou fazer a devolução do valor, é isso? Certo, certo. Dia seguinte. Certo. Você liga para ele, dia seguinte de manhã, ele diz o quê? Primeiro disse, os todos, tanto ele e Edna, disseram que iriam me devolver o valor de manhã. Exato. À tarde, ele já mudou, disse que já não iria devolver o dinheiro, naquela hora nós tínhamos que marcar uma reunião. O mitem. Exato. E você... E eu pergunto, por que ele tinha que me marcar a tal reunião? Diz que iria me mandar dinheiro primeiro, depois ele muda para marcar a reunião, sendo que ele esteve comigo. Diz que iria me ligar para me devolver o dinheiro no dia do evento. Portanto... Falei... Continua, continua, Edna, continua, estamos ouvindo. Falei com ele por mensagens, pelo WhatsApp. Ele disse para mim que ele tem muito dinheiro, 10 mil não faz diferença. Eu disse, então me dá uns 10 mil, se não faz diferença, se você tem muito dinheiro. Ele não consegue tirar, porque se ele tem muito dinheiro. Exato. Tentei falar com ele de várias formas. Se eu vi o Facebook expor, já não é exatamente pelos 10 mil medicais. Que ele, seja por cobrar os 10 mil ou por fazer os favores para os amigos, que ele seja sério, Fred. Não é 10 mil medicais. Quem disse que eu não posso pagar 30 mil medicais do cachê dele? Quem disse? E uma pessoa está a rir da minha cara, diz que eu tenho que marcar audiência. Eu vou marcar audiência para quê, Fred? É o que que lua para eu marcar audiência? É o que que lua? É isso? Sim. É o que que lua para eu marcar audiência consigo? Sim, para eu marcar audiência com ele para ter meus 10 de volta.